1, 2, 1, 2, 3, 4 Só os moleque de fé, hang lowzinho pros irmão Quem sempre acreditou, num nosso primeiro milhão Os moleque tem visão, assiste o corre virou Ser alguém desse Brasil, ser a bolsa de valor Sabedoria é poesia na mão de um poeta Crescido aqui, vi moleque de 15 lutar pra sorrir Vi o choro cair, mas secou rapidinho Vi a fome morrendo de fome A tristeza morrer de chorar A inveja morrendo de inveja Só de ver nosso time passar Contra o tempo, vem sem argumento Leve como o vento, não dá pra esperar Sinto que é o momento, talvez eu lamento Sem ressentimento, não dá pra ficar Fecha o olho só pra imaginar A cara que eles vão fazer Meu dinheiro eu não gasto à toa Essa cena eu pago pra ver As garrafeiras com foguinho no camarote Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos, vai lá É só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleque de fé Tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou No nosso primeiro milhão Os moleque tem visão Assiste o corre virou Ser alguém desse Brasil Sem a bolsa de valor Nós é paz e amor Nós vivos cheios de guerra Nós aprendeu viver Nesses campão de terra De extremidão do medo Meio acima da média Na quebrada é despeito Paga pau, paga comédia Tô num sonho que compensa É preciso ter paciência E na nossa recompensa Quem que vai tá lá? Todo dia eu peço bênçãos Por respeito a nossa crença Fé no pai que o inimigo cai Só Deus pra me julgar Qualquer dia eu vou te ensinar Como faz pra avenida tremer Cê vai ver as menina dançar E a traseira subir e descer As garrafeiras com foguinho no camarote Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos, vai lá É só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleque de fé Tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou No nosso primeiro milhão Os moleque tem visão Assiste que o corre virou Ser alguém nesse Brasil Sem a bolsa de valor Posh, lambam, estrada, gol Das mina, dança, descara, wow Posh, lambam, estrada, gol Das mina, dança, descara, wow Posh, lambam, estrada, gol Posh, lambam, estrada, gol Posh, lambam, estrada, gol Posh, lambam, estrada, gol Posh, lambam, estrada, gol